Pode tirar esses dois carros da vida, deixa eu só... Tá, vem. Júlio, tá ridona aqui. A gente pode falar que você também tem problema. Não, 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 não. E aí, meu amor, o Júlio tá te procurando. Não, 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 não. Se você tá solteira, se você tá ca... Meu olho tá ardendo a vida só pra sobrar. Ajuda, ajuda, só pra sobrar. Tchau, 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 tchau.